Girls e boys, então gente, hoje eu estou aqui com a Super Lô Oi gente, tudo bem? E gente, hoje estamos aqui para, como vocês já viram esse nome no título, para virar Minions, Minions doida, não, não é Minions, Minions foi em outro vídeo gente, isso daqui é Smurfs doidas, exatamente gente, aqui, Lô, eu vou atrás de você para a gente mostrar o nosso look, você vai descrever o meu look e eu descrevo o seu, olha gente, a Lô está maravilhosa, ela está com um cabelo roxo que está saindo para fora da cabeça dela, ela está com um braço gigantesco, com uma perna gigantesca, com um braço de pirata e uma perna de pirata, uma pele azul de Smurf, essa roupa que, não sei explicar essa roupa, não sei não sei o que é essa roupa na verdade, mas tudo bem né, é uma roupa de pirata e do meu braço grande é uma roupa de papai e esse é o look da Lô, agora vamos para o meu look, vai Lô, descreva o meu look, não, gente, é que assim, é um óculos, tá, é um óculos aquele, só que ele entra dentro da pele e parece uma orelha de elfo, sim, e um bigode, né, mas tá, ela coloca aqui um chapãozinho de morango, uma roupinha de velho e uma saia muito delícita e é essa roupa dela, ai, uma pele azul muito delícita. Ah, entendi, ah, quem que era o xerife era você? Eu pensei que tinha matado você na hora, porque eu vi uma menina chegando ao quarto da gente e eu fugi, daí eu pensei que a menina tinha te matado, Lô, vamos fazer trades. Vou te pedir um trade. Hum, o que você tem? Então, eu não quero, porque eu meio que já tenho. Ah, não, eu não tenho, eu troquei ontem, mas eu não gosto dela. Você quer me dar de graça? Tá bom, vou adicionar. Ai, meu Deus, não sei. Lô, ó, sabia? Esses vermelhos são os lendários, tá bom? Ó, eu tenho dois lendários aqui, esses daqui são os lendários. post. Ai, meu Deus, eu vou recusar, porque daí eu tenho que fugir da murder, pegar moeda ao mesmo tempo, né? Daí eu acabei recusando, desculpa, tá? Bom, e eu já tô aqui, né? Tá bom. Aqui são os Smurfs doidonas. Aqui, o que que a gente faz quando a gente é Smurf doidona? O que que a gente faz? Nada. A gente só fica doidando. A gente curte a vida doidada. Ai, xerife... É, eu quero muito essa faca e essa arma também. Vou pedir as pessoas em troca. Cadê? Esse é o menino. E de um menino. Gente, então, assim, se vocês quiserem tentar trocar comigo aqui, aqui pela minha caveirinha lendária e pela minha arma lendária, escreva nos comentários pelo que você troca, gente. Porque eu estou aceitando troca, se for uma troca muito boa. E é isso. A do pet, gente, eu quero armas de Natal. Arma ou faca. Porque eu quero muito ter uma coleção gigantesca. Gigante... Não gigantesca. Mas eu quero ter uma coleção grande de armas e facas de Natal. Porque eu acho que são muito lindas. Ai, eu vi o murder, meu Deus! Lô, o murder é meio... O murder tem cabelo vermelho e roupa vermelha. De Coca-Cola. Ai, eu vou me esconder, eu vou me esconder aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí. Vai, pode! Meu Deus. Torçam para a Smurf mais linda do mundo. Torçam, que no caso é a Smurf mais linda do mundo. Mas você morreu? E a gente está a Smurf mais linda do mundo. Porque eu tô linda com esse look. E a Laura escolheu esse look super lindo para mim. E ela disse que estava... Ah! 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 Morri! Ah! A Smurf morreu! A Smurf mais linda de todas! Gente, vou espeitar na tela da Lava. Pera aí. Gente! Olha que, Ah! Morreu. Morreu. Ah! Gente, eu me tenho noção. A Lava está com o tela compartilhada aqui, e tipo se eu pego em10 por excel porque ela estava olhando para alguma coisa e o murder chegou atrás dela. Foi muito engraçado Nossa Que triste É trágico É muito trágico É trágico Demais Gente, assim Eu tô colocando o nome dos vídeos Que tipo de vídeo é Esse é o vídeo mais engraçado que você vai ver hoje Vídeo mais divertido Vídeo mais trabalhoso Então, mas esse aqui eu não sei como que vai ser Eu acho que vai ser o vídeo mais doido Né, Lô Acho que pode ser, né, o vídeo mais doido O que você acha? Vai ser o vídeo mais azul O vídeo mais azul Entendi Seria Que tal o vídeo mais azul e doido Que você vai ver hoje? Ah, eu quero Eu troco essa faca lendária do menino Pela minha caveirinha Eu não gosto muito da caveira, gente Eu troquei a fogo noturno Que eu gostava muito por ela Só que eu só troquei ela Porque eu achei que ela ia dar troca muito boa Que as pessoas iam ficar me pedindo em troca Essas coisas Então, o que que eu vou tentar? Eu vou tentar ficar pedindo as pessoas em troca Pra ver o que que elas dão de oferta Sobre essa caveirinha lendária Lô, o que que você acha que as pessoas vão dar Pela minha caveirinha dourada Minha caveirinha lendária? Se eu fosse, se fosse eu Eu, daria um Acho que daria um Eu mesma Porque eu sou tão feia Tão feia Tão feia Gente, meu Deus Gente, meu Deus Alô Ela chegou no murder A primeira vez ela já foi murder Daí na outra partida Ela foi murder de novo E eu não fui murder até agora Eu estou com raiva Neste momento Ai, eu amei esse cabelo Vou ver quanto eu consigo Eu não sou o murder ainda O alvo Eu estou deslocando muito de você Por quê? Se fosse eu Lô As pessoas Elas não saíram do jogo Elas se trocaram de avatar Ai, gente Que lindo esse cabelo Mas é muito caro Não vou comprar, não Ai, Jesus Já está tendo morte Lô Ah 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 Ai, meu Deus Que susto Que susto que eu levei Que socorro Meu Deus Gente Quando começar a nova partida Eu vou Gente Estou aqui em troca Com uma pessoa Não troca nem mais Pô Nossa Não sei, gente Acho que eu vou rejeitar Porque Eu não gosto muito da Não Agora Agora que eu recuso mesmo Vamos ver Por favor, eu pedi as pessoas em troca E vamos ver o perfil Nossa, ela tem duas Ah Fogo noturno Ah Entendi Porque ela está na elite Olha aqui as facas dela também A arma também Nossa Nossa Está muito na elite Enfim, né Enfim Não tenho o que falar Então, Lu O que você acha De Agora A gente continuasse A do Smurfs Doidas Meu Deus Olha a música Olha a música Do Jú 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 Que está passando agora No Mourdes Lu, agora eu te pergunto O que as pessoas devem estar pensando Pensando da gente Nesse momento Meu Deus do céu Será que ela vai dar um bonito Esse look Meu Deus Lu, eu vou conseguir ainda hoje O efeito fantasma Que eu estou com 5.804 Se eu conseguir mais 200 moedas Eu consigo, né Então, gente Eu vou pausar o vídeo E quando eu chegar A 6.000 moedas Eu volto com vocês Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se você gostou Deixem o seu like Se inscrevam E ativem o sininho Das notificações Pra não perder nenhum De novo Então, ai, gente Um beijo E até o próximo vídeo Não se esqueçam de comentar Qual a próxima criatura Ou coisa que vocês querem Que a gente vire aqui No Murder Então É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau